Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase... Fala aí galera, Dona Jassa Estúdio de novo, mais uma cena. Estou aqui com o meu brother Everton Cordeiro, mas tem que chamar de boda porque Everton ninguém sabe quem é, né? Para falar também de uma cena, é uma cena enorme, devido a quantidade de gente que está fazendo isso hoje em dia, devido a quantidade de empreendedores que estão brotando. E é uma cena artística também, porque o que os caras fazem é obra de arte, os caras mandam muito bem, que é o Barbershop. O Everton é sócio, é um dos sócios do Medellin Barbershop, um dos melhores de São Gonçalo, você precisa conhecer o Medellin Barbershop. Ele colabora aqui com a gente nos vídeos do canal, vocês têm visto aí a marca dele, tanto no Acena quanto no Fute Rock Boys, é uma das marcas que apoiam a gente aqui e dá uma força. Obrigado, cara, você ter vindo aqui, você ter um convite, que nada, trocar essa ideia para a gente. Então você nunca ligou uma máquina de cabelo na vida? Nunca, não sei fazer nada, 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 nada. Então conta aí como é que você entrou nessa história, o que que acontece? Dois amigos meus, eles viram que o mercado estava crescendo, tiveram a ideia de abrir o Barbershop, mas só que eles não tinham condições financeiras, aí foi que eles me chamaram. Chamaram o papai? Chamaram. Eu fui e entrei com a ajuda que eles precisavam. Entendi. E os caras cortam o cabelo? Não, não. Aí um teve que sair porque ele procurou trabalhar na área, já que ele é acostumado de obra, construções e tal, saiu fora e ficou aí o Itadinho. Aí graças a Deus aí, nem dando certo, que é 10 de abril agora faz dois anos. Dois anos de Medellín, Medellín fica na rua. Poder ir lá, poder morar com a gente. Medellín fica na rua, doutor Getúlio Vargas, com o número 405. 405. Ali colado no estúdio, no FD Studio, em frente ao Wilker, no estúdio do Silvio. Que aliás é muito bom também. É o outro que vai vir aqui em breve, é o próximo, a próxima vítima. E aí me fala, cara, como é que vocês montaram a equipe, já que vocês não tinham, nenhum dos três tem experiência, né? Não, não. Qual é o critério que acontece? A gente procura no Instagram, procurando no Instagram, indicações de outros amigos também, que também tem bar de shopping, indicando, ah, aquilo fulano ali é bom, aquilo fulano ali é bom. E chegamos em três rapazes que hoje em dia não trabalham mais com a gente, foi o Baguinho, o Pan e o Justino. Graças a Deus eu sempre falei pra eles que eles tinham que crescer na vida, não só trabalhar com a gente, um dia tem dependência deles. Então bacana isso, não queria segurar o cara ali. Hoje os três, cada um tem sua lojinha, estão tocando a vida, criaram a responsabilidade, que é o melhor. Bom, legal. E eles também indicaram pessoas pra trabalhar com a gente, que hoje a gente tem uma nova equipe, uma senhora equipe, boa demais, boa demais, deixa a gente na mão, que recrutamos também através deles e vimos os trabalhos também deles no Instagram. Um deles trabalhava na barbeira do Zé, que é uma barbeira tradicional, famosa, demais. E os outros dois foi a indicação do rapazes que trabalham com a gente. Graças a Deus tá dando tudo certo até hoje. Então é meio que futebol o negócio, vai no Ganso que o Ganso tá jogando bola, é contrato o Ganso. É mais ou menos assim. Exatamente. Entendi, bacana. E você é primo de Ricardo, falando um pouco de música agora, você é primo de Ricardinho Cordeiro, né? Ricardinho Cordeiro, meu. Baixista da Alcione há 200 anos, desde que antes da Alcione ser famosa ele já tocava com ela. É. Tô brincando. Um abraço pro Ricardinho. Ele é outro, pode dizer, um artista que já cortou cabelo lá, né? Ah, é? Além dele, quem mais famoso, assim, Cordeiro? O Thier. O Thier de hoje. Um amigo. Um amigo que eu passei a ter, que é um cara muito gente boa, simpático, engraçado demais. O Robert foi ex-atacante do Fluminense. Também. Fusão, né? O glorioso Fusão. Eu não tenho saudade dele do Fusão, não. Mas ele nos ajudou no primeiro projeto. Ah, é? Bacana. Que foi um lixão de Itaoca. Ele tava com vontade de fazer esse projeto e chamou a gente pra ajudar ele. Foi maravilhoso. Foi daí que despertou na gente, em mim, nos outros colheres, pra tocar esses projetos que a gente vai falar daqui a pouco. Pô, legal. Bacana. É, e fala um pouco pra gente, então, como é que funciona, como é que ele chegou lá pra cortar o cabelo, como é que ele ganha uma caneca de chope, como é que faz? Exato. Você chega lá pra cortar o seu cabelo, o corte da direita a uma bebida aqui, ou seja, uma caneca de chope, uma long neck, um refrigerante, um guarantão. Eu vejo que todos eles, todos os, pelo menos os que eu conheço, procuram ter um diferencial. Eu acho que a concorrência deve ser, a briga deve ser grande, não é? É, é grande. E tem espaço pra todo mundo, cara? Dá pra definir um? Tem, tem, tem. Cascalho? O cabelo sempre cresce. Não é, não é? Você vê, não é? Até cá alguns, mas aí um cara tem barba, vai lá e faz a barba, não é? Tem espaço pra todo mundo. Basta a gente saber lidar com o nosso cliente, apoiar o cliente. Que é o principal de qualquer comércio. E fazer a concorrência leal também. Isso aí. Exato. Não te sentindo bem. Se eu tratando ele bem, ele sentindo em casa, ele vai voltar sempre. Porra, lá, caminhando. Agora, fala um pouco dos projetos que você tem, além do... Agora, como Medellín, né? Você começou como Everton, como moda, né? Sim. Chamar de Everton, é mesmo? É, tem reação, vai. E agora você entra como Medellín, né? É, a gente tem esse projeto que o Robert despertou na vida. O Royce do Cook? É, é mesmo? Ele faz, ele que faz lá no lixão do... Os caras do Fluminense são diferenciados, não é? É, tem o coração, né? E... Aí, a partir daí, a gente juntou, decidimos fazer na Páscoa. Colocamos lá na página da Medellín, fizemos um grupo dele. Esse meio de amigo meu que só ouviu falar para o livro, gente. Porque agora ninguém conhece. Ninguém conhece. E também se eu esquecer de alguém aqui, que me perdoe. É, Godinho, Dedé, Furão, Sapão. Eu, Bodão, decidimos arrecadar a caixa de bombom e botando lá no Instagram da Medellín, a gente compartilhando o nosso, o nosso staff. Sendo que, graças a Deus, a gente conseguiu muito caixa de bombom, ela é inesperada, né? Acho que, se não me engano, 480 caixas. E essas caixas eram para o abrigo, abrigo, para o instrumento, do Carlinho lá? Não, pá, agora não me falhou a demora. Um abrigo de criança, cara. Esqueci o nome, mas não tenho foto ali. Não, a gente vai botar as fotos na edição, vai fazer. É, sendo que lá não tinha essa quantidade toda de criança. Sobrou bastante caixa, bastante caixa. E aí, foi o carinho vindo para casa, a gente falou, vamos lá nas comunidades, vamos entrar nas comunidades. Para acabar com a caixa, não tem o que a gente dar para a caixa. Aí, fomos daqui no Calão, na Simão, na Roda-feira, e vamos passar as fotos para ele, ele vai mostrar para vocês. Foi bem legal, vamos lá nas comunidades. E isso vocês mantêm ano a ano? Exatamente. Então, aí, partiu da Páscoa, vamos fazer Dia das Crianças. Aí, Dia das Crianças, já veio mais um bocado de gente que viu que o projeto estava sendo legal, decidimos alugar um espaço, que foi o Delezar, que é a gente em Santa Catarina, colocamos um brinquedo, teve café da manhã para as crianças, cachorro-quente, bolo, e brinquedo, pedimos doação de brinquedo. Foi super legal, né? Sobrou bastante refrigerante, todo mundo saindo satisfeito, agradecendo a gente, porque quem pode fazer, não faz, não. Quem pode fazer, quem deveria, né? É, quem deveria fazer, não faz. Não faz, não é verdade. Então, eu estou ali, na época, até pensaram que eu ia vir político. Não, tem que vir político, não. Pô, não estou fora, cara. Se alguém, o grupo lá, se decidir vir ou apoiar, mas... Se apoia, mas... Isso é muito sério, é muito... É um cara que você tem que abrir mão de muita coisa e... É até triste falar isso, porque... Chega lá, você não tem força para fazer muita coisa, as cartas estão na mesa, o jogo está pronto. Já está tudo formado, já está tudo formado, assim, só é mais um. Só é mais um, exatamente. É, exatamente. Mas fala aí, você estava falando do... Foi nas comunidades, distribuíram, e agora se continua ano a ano. É, aí agora veio Natal, o Natal foi surpreendente. É. A galera abraçou demais, ganhou muita coisa, ganhou muita coisa, sobrou muito brinquedo, ganhou 80 cestas básicas. Caramba. E teve um lance, que eu quero deixar gravado aqui, que foi muito engraçado. Foi engraçado, não. Foi bom que você desperta a bondade no coração do outro, você fazendo a bondade. Hum. Eu cheguei com um colega meu, o Betinho, falou, Betinho, um abraço. É... Cheguei para ele, ele é um morador da comunidade, eu achava que a cesta básica não ia dar para todos. Falei com ele, cara, você que é morador, você... Ela é um tocante, ela vai despertando em outras pessoas. A pessoa está numa condição já... Ela poderia ficar quieta, poderia ficar quieta. Exatamente. Decidiu ajudar o próximo. Exatamente. Pô, isso aí foi muito bom. Pô, isso aí foi um barcante demais para mim, eu nunca mais me esqueci disso. Mas vai valer a pena todo o... Pô, foi mais as imagens. Foi muito maneiro. Foi um trabalho, pô, legal, bacana, cara. Galera, é isso, Medellin Barber Shop. Fica ali na Viturno Vargas. 405. 405. A gente vai deixar umas imagens aí da galera trabalhando, da galera... É... Em ação, né? Como é que funciona lá, canecão de show que bonito, show que é cobia, né? Exatamente. É, muito bom. Fala aí o nome da galera que está lá hoje na tua equipe. Você falou da equipe, mas não tem os nomes. Hoje é o Calu, Thiago e Aldo Belo. Aldo Belo. Aldo Belo, o cara é o pône do Belo. O cara com esse nome. Já ganhou o meu respeito. Fala aí, Everton. Essa aqui é a loja, então... Apresenta a rapaziada aqui pra gente, que corta aí. Isso aqui é o famoso Belo que eu falei lá na... Ah, isso que é o Belo. Trabalha ele com a gente. Esse aqui é Fabrício, conheço o nome de Amarelo, amigo, cliente, moço. É. Wallace, Bujuda, celebridade, sou uma sábio, herói. Calu. A lenda, o Rebobo. Esse aqui é o Thiago, parceiro também nosso. Ah, mas ele é um passarinho. Tem o nosso parceiro Carlos Reógeno, Hugo Toddynho. E aí? Beleza. E aqui, conforme você falou, as doações, né? É. Dá tempo da galera trazer ainda? Dá tempo. Dá tempo até sábado, dá pra entregar ainda. Beleza, foi de boa. A gente tá saindo apoio dentro da rapaziada da comunidade. E o endereço aqui, pra galera que quiser chegar junto, cortar o cabelo. O Getúlio Barba, 405 Barba Vermelho, são uma sábio. É isso aí. Valeu, galera. Medellín Barbershop. Obrigado. É, Betão. Obrigadão. Obrigadão, cara. Obrigado por ser vindo aqui. Obrigado pela sua passagem. Segue lá, rapaziada. É, eu vou deixar as redes do Medellín, do Everton, Boda, o patrão, tá? E aí, é isso aí, galera. Seguir atrás e fazer o bem. Já tá chegando a Páscoa. Com certeza vai rolar de novo, né? Já tá lá. Já vai, então. Cetando na rede do Medellín, no Instagram, no Facebook, você vai ver esse evento deles aí de novo na Páscoa aí, pra distribuir essas caixas de bombom. Dá um pouco de alegria pra gurizada aí, né? Valeu. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço. Tchau, Boda. Pô, tirou o mando. Tirou de primeira, pô. Deixa eu ver quanto tempo deu. Deixa eu ver quanto tempo deu.